A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui mais uma vez no Enxamas para as Nações. Meu nome é Marcos Rogério e eu queria deixar uma palavra nesse dia, que está em Lucas capítulo 5. Está escrito assim, apenas vou ler um versículo, versículo 6. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. Por que que a minha rede quebrou? Por que que a minha rede se rompeu? Esse texto, os discípulos pescaram a noite inteira e não pegaram nada. E eles estão retornando de uma pesca onde não pegou nada e de repente Jesus está na beira da praia ministrando, ensinando. E aí eles estão lavando a rede e Jesus pede o barco deles emprestado. Aí Jesus entra no barco de Simão, prega e depois fala, Simão, volta lá no mesmo lugar onde você foi fracassado e lança a rede. Simão, lança a rede. Lança do lado direito e ele fala, mestre, tentei pescar a noite inteira e não consegui pegar nada. Mas sob tua palavra eu vou lá. Só que Pedro, na noite passada, ele não tinha uma palavra. Mas agora ele tem uma palavra. E tudo que eu e você precisa é de uma palavra. Se eu e você tiver uma palavra, vai, que Deus vai mudar a sorte. Vai mudar a situação. E eles vão, ô Pedro, pesca do lado direito, joga do lado direito. Só que quando você está conversando com alguém, ela está de frente para você. E o lado direito dela não é o seu. Então a pergunta fica, Jesus, do lado direito de quem? Porque o meu direito é o teu esquerdo. O teu esquerdo é o meu direito. Só que, ei, Pedro tentou pegar do lado direito dele. Agora ele vai ter que jogar a rede do lado direito de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que lado você está jogando a sua rede? Do seu direito? Talvez você está dizendo, mas eu tenho direito. Eu vou reivindicar. Eu vou pôr na justiça. Deus está falando, joga do meu lado direito. Talvez alguém te ofendeu. E o seu direito? Talvez você até se ache no direito de falar assim, ah, eu não vou mais saber dessa pessoa. Eu não quero mais saber dela. Eu vou pôr na justiça. E o direito de Deus é, perdoa, anda segundo a milha, ora por quem te persegue, ama o teu inimigo, bendiz quem te maldizendo. Ei, joga a sua rede, joga a sua vida do lado direito de Deus. Porque ele sabe onde estão os peixes que você precisa. E eu acho interessante que quando Pedro vai debaixo da palavra, Pedro vai na direção de Deus, enquanto ele joga a rede por cima, Jesus está trabalhando por baixo. Enquanto Pedro joga de cima para baixo, Jesus está trabalhando de baixo para cima, e os peixes estão entrando na rede de Pedro. Só que aí tem uma pergunta. A rede de Pedro vai romper. E por que que a minha e a sua rede e a rede de Pedro rompeu? Porque o nailo da nossa rede está fraco. Deus está permitindo a sua rede se romper para falar para você, ei, o nailo da sua rede está fraco. Fortalece a sua rede, o nailo da sua rede com jejum, com oração, com a palavra. Fortalece a sua estrutura de pesca. Porque o que eu tenho para pôr na sua rede é coisa grande. E se eu pôr agora, eu te mato. Você está falando, Deus, por que que o senhor não faz aquilo que eu estou pedindo? Aquilo que vai impactar. Se Deus fizer agora, com esse nailo fraco da sua rede, ele mata você. Ele sabe que você está no mar. Mar alto. Ei, fortalece o nailo da sua vida. Fortalece o nailo das suas emoções. Fortalece o nailo da sua vida sentimental. Fortalece. Porque o que Deus tem para fazer é muito grande. E quando se rompe a rede, tem peixe que vai embora. Ei, os peixes que estão indo embora, porque não é tempo desses peixes estarem na rede de Pedro. Tem peixe que foi embora da sua vida. E Deus está falando, para de choromingar. Levanta dessa cama. Sai desse quarto. Eu permiti esse peixe ir embora, porque esse peixe não era seu. Os peixes que são seus não vão embora da sua rede. Aleluia. Os peixes que Deus tem para você não vão sair da sua rede. Deus permitiu alguns peixes saírem da sua rede, porque eles não podem entrar no seu barco. Tem peixe que não pode entrar no seu barco. Vai atrapalhar o processo de Deus. E eu acho lindo que quando o Pedro chega lá, ele se joga no chão e fala, Jesus, afasta-te de mim que eu sou pecador. Ei! Ele pega os peixes, e aqueles peixes fazem ele se pôr de joelho para adorar a Deus. Só que tem gente que Deus está dando peixe, e ele se põe de joelho e idolatra o que Deus deu. Deus te deu um carro. Você se põe de joelho e está idolatrando o carro. Se cair uma sujeira no carro, você quer brigar com todo mundo. Se riscar o carro, e Jesus falando, Ei! Eu te dei o carro para você me adorar. Eu te dei o carro para você servir pessoas. O que eu te dei não é para você idolatrar. Não é para você colocar numa bolha de sabão. É para você me adorar e servir as pessoas. Para de idolatrar os peixes que eu te dei. E aí depois Jesus fala assim para ele. Agora larga tudo. Vem e segue. Os peixes que ele está te dando no meio do mar, é para você devolver na beira da praia. Deus não vai te dar nada que você não seja capaz de devolver para ele. Deus não vai te dar nada em alto mar que você não seja capaz de devolver na beira da praia. Tem gente que Jesus está falando, Agora larga tudo e me segue. Larga tudo que nem o jovem rico. Tem gente que sai triste. Ei, esses peixes é só uma amostra do que Deus tem para fazer na sua vida. Ele está te testando para ver se você está apegado com as coisas que ele te deu. Então fica aqui a dica. Vai debaixo de uma palavra. Fortalece o naio da sua rede. Joga do lado que Deus pediu para você jogar. Volta lá onde é para voltar. Conserta o que é para consertar. Os peixes que foram embora não choram mais. Não fica chorando me engano. Ei, levanta. Levanta essa cabeça. Tem coisa grande para vir na sua vida. Esse peixe não era seu. É para outro pescador. Só foi embora porque não é seu. Por isso que Deus permitiu entrar para esse peixe quebrar sua rede. E para você enxergar que a sua rede está fraca. Esse peixe só serviu para quebrar sua rede. Fica tranquilo. O que é seu, é seu. Ninguém vai tomar. E quando chegar na beira da praia, não indolata o que ele te deu. Se põe de joelho e fala, Eu sei que tu és o Yeshua. O Messias, aquele que veio para me salvar. Amém? Fica com Deus. Compartilhe se esse vídeo te ajudou. Se inscreva no canal. E até a próxima. Um em chamas para as ações.